Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Galera, esses dias eu fiz uma postagem no meu Facebook e também no meu YouTube E eu tava falando, cara, Suzuki RF900 é uma bosta, não compre, não compre E hoje eu vou tá explicando pra vocês por que, mano, será que é ruim mesmo? Será que é boa? Será que é ruim? Acompanha aí galera, mais um dia começando aqui, tô indo trabalhar, vou na moto, é lógico, tamo junto, bom dia, vamos que vamos! Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite Galera, esses dias eu tinha postado no meu Facebook e no meu YouTube Falando que a RF900 é uma moto ruim, não comprem, é uma porcaria, não comprem Muito obrigado meus amigos aí, recebi algumas mensagens da galera perguntando, Alex, o que aconteceu com a moto? Por que você tá falando que a moto é ruim, Alex? Por que você falou, pra não comprar uma Suzuki RF900? Alguns amigos meus perguntaram Alguns amigos meus perguntaram Bom dia! Primeiramente, se não é inscrito no canal, já se inscreva, beleza? Dá essa força aí pra gente, galera Se inscreva aí rapidinho, não vai te custar nada, tá ligado? Deixa um like aí, deixa um comentário pra gente tá conversando Olha, a moto alinhadinha, mano Alinhadíssima Muito, muito boa E eu postei lá falando, galera, não compre RF900, cara Não é uma moto boa, não compre Então, aqui explicando, galera Eu fiz aquela postagem com uma forma de brincadeira, certo? É, a moto não está com defeito, a moto não está ruim E, estamos aí na correria Bora trabalhar Aliás, a moto é muito boa Muito boa a moto Tudo tranquilo É Essa moto aqui, galera Eu vou falar alguns casos que ela seria bem ruim Um ponto que ela seria bem ruim É se você estivesse buscando Uma máxima economia de gasolina De combustível, certo? Aí não seria uma moto bacana Para a economia É Se você quer comprar peças originais E aí, mano? Beleza? Aí, cara É Se você quer comprar peças originais Você encontra sim na internet e tal Lá vem o cachorro Corre atrás de mim É Peças originais você compra Mas não é barato, certo? Mas isso daí é Qualquer moto aqui, ó No Brasil é complicado, né, velho? Você tem uma moto e um carro aí De maior potência Geralmente peças Ainda mais em concessionária Vai ser muito, muito caro mesmo Certo? E galera Me desculpa a brincadeira aí Mas não é Nada de errado com a moto, certo? Tamo aí Um dia bonito aqui na minha cidade Estou indo trabalhar Resolvi pegar um caminho um pouco diferente Hoje Para variar Alinhadinha Alinhada Tranquilo, ó Não recomendo Não façam isso, viu, crianças? Beleza? Moto está perfeita O que vocês estão achando Do canal do Alex Dex aí, mano? Ah, outro ponto Que essa moto não é tão boa Mas não é o propósito dela É para você ficar andando No trânsito, galera Assim Dentro da cidade em geral Você vai estar a maioria das vezes Em primeira ou segunda marcha Tá ligado? Porque é muito potente a moto, velho Não dá tempo Você Dar uma acelerada mesmo De primeirinha ali Você anda a cidade inteira Primeira e segunda E sem acelerar muito Porque não dá tempo Mas não é defeito Então tamo junto Aquele salve Para os novos inscritos A galera está sempre Chegando no canal, mano E eu estou muito feliz Que a gente estamos Quase em Dois mil inscritos É Estamos chegando A dois mil inscritos, galera Muito obrigado A cada um de vocês Hoje eu estou muito bem Estou de muito bom humor Bora trabalhar bastante Vou passar aqui No meio da cidade Eu ia passar Mais em volta ali E é isso aí Meus amigos Diretamente de Boa Esperança Minas Gerais Uou Hoje é Uma quarta-feira Essas ruas aqui De Paralepípedo Eu não gosto, galera Não gosto Mas dizem que é Patrimônio da cidade Patrimônio histórico Eu não me ligo Muito a isso, não Para mim era melhor Se fosse asfalto Mas tudo bem Não é uma coisa Que eu posso resolver E vamos Que vamos Sobre o novo Quadro do canal Já agendei Que o meu amigo Para mim está fazendo O primeiro vídeo Certo? Espero que dê certo Espero que vocês Curtam Pois essa é a intenção Certo? A gente está se divertindo Trocando ideia Aqui no Youtube Isso eu acho Bem bacana É exatamente Isso que eu estou falando Aqui Estou de segunda marcha Dentro da cidade Dentro da cidade Não dá tempo Não tem como Você está esticando Aqui é uma cidade Que não Não tem muitas Rodovias Dentro da cidade Aí eu voltei A primeirinha Semáforo Fechou De resto Está tudo ótimo O vídeo Está um pouco Longo Galera Mas é assim Eu busco Sempre Está dando Uma leve Variada No canal Às vezes Vídeos Mais curtos Às vezes Vídeos Um pouco Maiores Acompanha Aqui Semáforo Abriu Primeira Não dá nem Para esticar A primeira Segunda E aí vai Você vai manter Se eu esticar A segunda Aqui Eu já montava Muito rápido Segundinha Para nós Eu quero ver Se eu consigo Fazer uma regulagem Nesse microfone Dessa câmera Porque alguns Inscritos Me falam Alex Está bacana Os vídeos Mas não dá Para ouvir A moto E realmente Não dá Mesmo E é isso aí Galera Vou encerrar O vídeo Aqui Tamo junto Muito obrigado A você Que acompanhou O canal Acompanhou Mais um vídeo Era só Uma brincadeira A moto Não está ruim Não estou decepcionado Certo Então beleza Fui galera Se inscrevam Tamo junto Conto com a força De vocês Rumo a Dois mil Inscritos Bora Que isso Véi Fui Tchau 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 Tchau